A oração de hoje, quinta-feira, dia 2 de abril de 2020, tem por base as palavras do Salmo 5, versículo 3, que diz Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Senhor, nesta manhã apresentamos a Ti a nossa oração, clamando para que o Senhor nos ajude em todos os desafios desse dia. Abençoa os nossos caminhos, livra-nos de todo o mal, livra-nos da inveja, da perseguição, livra-nos do pecado. Senhor, abençoa os nossos projetos, os nossos sonhos. Abençoa a nossa casa e nossa família. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Compartilhe esta nossa oração.